Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de cartas aqui com a gente no canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro e eu trouxe o baralho cigano nesse vídeo para a gente falar do seguinte, como estão as nossas possibilidades afetivas. Então você vai pensar em alguém com quem você se relaciona, ou com quem você gostaria de poder se relacionar, com quem você busca uma oportunidade, enfim, independente de qual seja a sua situação com alguém de quem você gosta, você vai pensar nessa pessoa e a gente vai analisar o baralho para ver quais são as possibilidades afetivas entre vocês. Lógico, considerando o momento, sempre tendo em vista que as leituras de cartas retratam a energia do momento para a gente, o que temos agora e o que é possível fazer com o que temos agora, o que é possível esperar com o que temos agora. Então eu já antecipei uma etapa aqui que foi a de embaralhar as cartas e deixei para cortar junto com vocês. Então, muito bem, monte cortado, vamos disponibilizar aqui as opções para vocês escolherem, então, as cartas da esquerda e da direita. Tá aí? Faz a sua escolha, então, e você vai ter a chance de ganhar mais uma mensagem das cartas aqui com a gente. Enquanto você está escolhendo, caso ainda não seja um dos nossos inscritos, faz aí a sua inscrição no canal, deixe o seu like no vídeo, ativa as notificações, compartilha com alguém que você sabe que curte a área esotérica, curte baralho cigano, tarô, os assuntos que nós abordamos aqui no dia a dia. E na descrição aqui do vídeo tem ainda o nosso link, como sempre eu coloco, da escola virtual, com os nossos cursos online, com uma área de estudos gratuita, com alguns temas lá também para serem conferidos, e o nosso Instagram, o Nação Esoterismo. Beleza? Vamos nessa, então. Então, quais são as nossas possibilidades afetivas? A gente vai falar disso a partir de agora. Para quem escolheu primeiro, então, aqui o monte da esquerda, são as cartas que eu vou abrir começando as interpretações. Então, para você que fez essa escolha, temos aí a cruz, o cachorro e a árvore. Uma mensagem interessante do baralho, certo? Porque a carta da cruz, ela fala, de repente, das dificuldades que duas pessoas podem enfrentar juntas, ou dificuldades para se atingir uma conquista amorosa, para conseguir se harmonizar com alguém. As situações desafiadoras que surgem do caminho, mas que também sempre tem algo a nos ensinar. E falando da ideia de um relacionamento, essa carta da cruz tem muito a ver com o compromisso também, com o comprometimento com alguém que não foge nas horas difíceis, que está ali ao lado, nos bons momentos, e na hora de enfrentar situações complicadas também, na hora de carregar a cruz também. Então, não é alguém que te deixa aí falando sozinha, falando sozinho, na hora em que a situação aperta. Alguém que está ao lado. A carta da cruz, ela mostra dificuldades no entendimento, mas também mostra esse lado do companheirismo, de alguém que lida com as responsabilidades, que não foge delas. Principalmente por quê? Porque essa cruz está vindo ao lado do cachorro, que fala exatamente do companheirismo, que fala de alguém lado a lado, certo? O cachorro não abandona, certo? Ele está sempre por perto. Então, por isso que traz essa ideia para a gente do companheirismo, de alguém com quem nós possamos contar para enfrentar, de repente, as situações difíceis. E isso aqui, então, gera uma aproximação, né? De repente, numa dificuldade que surge, e aí a gente fica assim meio aflito, é onde uma união pode se desenhar, ou uma união pode se fortalecer, né? Porque as pessoas somam esforços ali para enfrentar uma situação, tá? Então, considerando possibilidades afetivas, de repente, a gente busca essa ideia aí. Ter que enfrentar alguma dificuldade, mas o quanto isso pode também estreitar os laços, né? E produzir mais dessa situação aqui mostrada pelo cachorro, de companheirismo, de um contar com o outro, né? O quanto você pode contar, de repente, com a pessoa de quem você gosta. E o quanto seria interessante também você se disponibilizar para isso, né? Porque às vezes a gente fica só querendo as boas iniciativas da outra parte, mas a gente não se lembra de também oferecer o nosso melhor, né? Então, é a mão dupla aí, né? É a via de troca, certo? Para que as energias possam fluir adequadamente, né? E nós temos a árvore que fala do progresso, que fala das coisas funcionando bem, tá? Sementes lançadas aqui que geram bons frutos, certo? Então, isso é muito interessante em termos de um relacionamento para uma oportunidade de se desenhar, para os laços serem estreitados aí entre duas pessoas que já se relacionam, tá? Então, perspectivas interessantes aqui, afetivas nessa carta da árvore. Muito resultante do que nós falamos, combinando essas duas cartas da cruz com o cachorro, tá? Então, por isso que eu falei que é uma mensagem interessante, interessante porque traz, de fato, boas perspectivas, ainda que, de repente, o momento que você está atravessando aí, no modo de lidar com alguém, tenha dificuldades, né? Mas, também, diante dessa cruz aqui, o que a gente precisa pensar? Não desistir, tá? Não deixar de acreditar naquilo que é importante para você, naquilo que faz sentido para você. É a fé também, né? É a crença de que as coisas vão dar certo, é a gente trabalhar com esse pensamento para a vida poder circular de uma maneira melhor para nós, tá? Então, essas são as possibilidades afetivas aí que nós temos na interpretação dessas cartas. Como eu falei, é uma mensagem interessante, boas perspectivas, especialmente pela árvore aqui, que fala sobre um progresso, né? Fala sobre um bom desenvolvimento afetivo que você pode alcançar com alguém de quem você gosta e em quem você pensou aí, obviamente, para poder receber essa mensagem, né? Agora, para quem escolheu as cartas da direita, então, vamos descer para a vez aqui. Para você que escolheu essas cartas, quais são as suas possibilidades aí com a pessoa que você tem em mente nesse momento? Olha só, a raposa, a chave e a aliança. Ótimas cartas aí, certo? Porque nós temos a chave, vamos começar por ela. Um detalhe, tá, gente? Quando eu, pelo menos, coloco três cartas, não necessariamente eu entendo como carta 1, 2 e 3, e sempre começar daqui, terminar por aqui, tá? Eu coloco símbolos na mesa e eu vou formar aqui a minha interpretação, a minha mensagem da forma como isso flui naturalmente para mim. Não importa se a primeira carta que eu vou ler é a da esquerda, se é a do meio, se é a da direita. Existe uma liberdade para isso, tá? Então, eu vou começar a sua interpretação, você que escolheu as cartas da direita, pela chave que está no meio aqui, né? Que fala do quê? Do sucesso, né? Então, quais são as possibilidades afetivas? Se nós já temos uma mensagem de sucesso aí representada para nós, significa grandes chances de as coisas darem muito certo aí, né? De um relacionamento poder caminhar bem, de uma conquista podendo se concretizar, de uma harmonização entre duas pessoas, problemas a dois sendo resolvidos, solucionados, né? A chave também tem a ver com isso, a gente conseguir solucionar as nossas questões pessoais, pode ser, de repente, aquele momento onde parece que a vida está meio travada, e aí surge a chave, é uma resposta, né? Que surge para você, um entendimento que você alcança de como fazer as coisas, de como conseguir resolver alguma questão, né? Então, se houver dificuldades afetivas aí para você, você está recebendo essa energia da chave, significa que tem sucesso, tem solução aí para ser encontrada, para os dilemas pessoais serem resolvidos, tá? E é claro que essa carta da chave fala muito sobre o sucesso também pelas próprias iniciativas, não só esperar tanto, tá? Da outra pessoa, nesse caso. O que nós podemos fazer a respeito? Por quê? Se nós temos uma chave nas mãos, não é esperar as portas se abrirem, é ir lá e abrir a porta por onde você quer passar, né? O que eu quero dizer com isso? Que, de qualquer maneira, flui a energia do sucesso aí, afetivo para você, né? Falando das suas possibilidades afetivas, com a pessoa em quem você está pensando aqui. Mas, eu quero dizer também que o que você puder fazer a respeito deve ser feito, né? Então, de repente, se você considera que uma atitude possa ser tomada aí, você deve tomar essa atitude, tá? Deve dar um primeiro passo, tá? Não só esperar que a outra pessoa faça isso, quando você pode fazer. Mas aí, caso a caso, você precisa avaliar o quanto está nas suas mãos, de repente, buscar alguém, uma correspondência, uma atitude, ou se está mais no papel aí de a outra pessoa precisar fazer esse movimento, tá? De qualquer forma, temos também o sucesso, então, vamos vibrar nessa energia. Aliança, ó, também, combinando com essa chave. Então, uma mensagem de sucesso e de união, certo? Aliança fala de união, é o símbolo da união, mostrando uma grande conexão, uma grande ligação afetiva aí entre você e a pessoa em quem você está pensando. Isso, então, é claro que fala de um bom desenvolvimento aí para um relacionamento, né? Fala de uma oportunidade podendo ser concretizada, se você está vivendo problemas com alguém, dificuldades, entraves pessoais, enfim. Então, a gente já falou que a chave surge aí, de repente, para poder modificar esse cenário para você, trazendo boas perspectivas, e principalmente porque a gente percebe aí um vínculo afetivo, né? importante entre vocês. Aliança, como símbolo da união, está comunicando isso para nós, tá? Então, é uma mensagem muito positiva, realmente, com essas duas cartas aqui, falando das possibilidades afetivas, do que você pode conseguir, uma pessoa de quem você gosta, né? Mas só para fechar, ó, a gente tem a raposa, que pede um pouco de cautela, né? Então, isso daqui significa que nós temos, sim, todas essas grandes energias positivas aqui, para falar das suas possibilidades com alguém, tá? Mas não significa que tudo vai se resolver hoje, que tudo vai dar certo hoje, certo? A raposa pede cautela, ela fala para a gente saber aguardar o momento certo para as coisas, é trabalhar com a observação, não é se precipitar. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, você está aí numa dificuldade com alguém, perde a paciência e chega na voadora, né? Vai discutir, vai falar besteira, vai colocar a situação a perder, quando era só necessário ficar quietinha, quietinho aí, analisando, observando a cautela da raposa. Então, eu quero dizer para você tomar cuidado com esse tipo de explosões emocionais, sabe? Quando você está ali, de repente, numa dia, esperar por alguém, sendo paciente, aí você fala, não, cansei, perde a paciência, estoura, aí você acaba se arrependendo, porque você não vai ter a cautela necessária, não vai entender que existe o momento certo para agir, e agir do jeito certo, na hora certa, tá? Porque nós temos essas grandes energias aqui, ó. Então, toma cuidado aí, se houver uma adversidade, porque temos situações interessantes pela frente, então, é ter cautela para saber contornar um momento adverso, né? E podemos colher depois esses resultados aqui, tá? Então, é isso que eu tenho para te comunicar, quanto às suas possibilidades afetivas, levando em conta a pessoa em quem você pensou, para acompanhar esse vídeo. Ficamos por aqui então, interpretamos as cartas da esquerda e da direita, agradeço pela presença de todos, um abraço, e até o nosso próximo encontro.